Éramos, oramos, uma carretina, a cajuína cristalina interessina Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada à comissão organizadora pelo convite para a palestra com esse tema, que é a medicalização da surdez. Também eu gostaria de agradecer a Aline, que é a minha colega de trabalho no INSS Que também está como convidada nesse local Então, eu gostaria de explicar um pouco sobre o tema da surdez, a medicação da surdez Esse tema faz parte do meu trabalho de pesquisa, da minha tese de doutorado, que já tem oito anos Eu defendi em abril de 2007 o doutorado lá na UFSC É um tema muito polêmico, porque ele parece que provoca um pouco outras áreas E também a área da saúde no que se trata do implante coclear Porque as pessoas, às vezes, acreditam que com o implante dá para se normalizar o surdo E é por isso que eu gostaria de mostrar para vocês Por que eu trouxe esse tema, né? Primeiramente, pode passar? Então, eu tenho uma experiência de vida desde a minha infância, a minha trajetória Que faz parte da minha subjetividade e me constitui enquanto pessoa hoje Então, eu gostaria de mostrar no meu discurso um pouco da minha história, da minha trajetória Não vou apresentar para vocês a vida de outra pessoa ou da área médica Eu não vou mostrar uma outra realidade Vou mostrar para vocês a minha verdade Faz parte da minha cultura e da minha comunidade Próximo Volta um pouco Eu sou uma pessoa de muitas batalhas Eu luto sempre pela cultura surda, pela língua de sinais As pessoas que me conhecem já sabem disso Desde 2002, 2012, 2014, 2015 A gente tem enfrentado muitas lutas É uma luta que demora Mas a gente tem conseguido alguns resultados Já conseguimos uma lei, mas ainda faltam muitas coisas Nós queremos uma visibilidade maior para essa temática Que, por exemplo, no ano passado O Enem, ele falou no tema da redação sobre a língua de sinais Dentro da redação Então, foi a primeira vez que esse tema Ele estava na redação E aí o Brasil inteiro ficou um pouco assustado Porque antes, os surdos, eles eram invisíveis Ninguém enxergava a surdez E aí, por conta de um tema de redação As pessoas falaram assim Nossa, tem surdos? Existem muitos sinais? E eu fiquei muito feliz Com a atenção que foi dada para isso Durante tantos anos de luta E nós sempre éramos invisíveis Então, ganhamos um pouco de visibilidade E aí, por isso A nossa luta principal hoje É pela língua de sinais Não é por uma normalização Não é por um conserto da surdez É por uma visibilidade de surdos Enquanto usuários da língua de sinais Eu não quero que olhem para o meu ouvido Eu não quero que consertem o meu ouvido Você acha que a gente vai perder a inteligência Por causa de um ouvido? Nós somos pessoas perfeitas Que temos um raciocínio perfeito E utilizamos uma língua de sinais Os surdos são pessoas bilingües Mas, por exemplo Somos muito deixados de lado na educação Que não é preparada Para ser bilingüe para os surdos Então, nós continuamos essa luta Próximo Então, eu pergunto para vocês Quem inventou a surdez? Quem foi que inventou a surdez? Foucault explica Que o significado da palavra A origem da palavra Não é uma palavra nova Ela foi criada já há muito tempo Mas esse tema relacionado à surdez Ele vem de uma área médica A área médica É sempre quem enxerga o surdo Então, eles sempre enxergam a surdez Como um defeito Como uma deficiência Algo que precisa ser consertado Operado, investigado Então, nesses quadrinhos Aqui do lado dos meus slides Vocês veem exemplos disso Vocês sabem que Existe implante coclear Existem aparelhos auditivos E diversas tecnologias Que tentam fazer o surdo ouvir Então Nessa área também existem muitos discursos Que falam assim Nossa, nós vamos transformar o surdo em ouvinte Enfim, ele vai ser uma pessoa normal Tem diversos discursos na área médica E também entre os fonoaudiólogos E eu também vou mostrar para vocês Como é que foi inventado Como é que começou essa história da surdez E isso começou muitos anos atrás Então, vamos passar Existe um médico Que é chamado Itar E foi ali a principal origem da surdez Porque ele começou a investigar A otologia Ele inventou o que era a otologia E isso começou numa escola de surdos de Paris No Instituto Nacional de Surdos de Paris Mas é engraçado Porque antes disso Nessa mesma escola Existiam muitos surdos usuários De uma língua de sinais Surdos sinalizantes Que viviam uma vida comum Mas esse médico chegou nessa situação E falou assim Hum, surdos Ah, tem uma falha, um defeito Então a gente precisa consertar Como é que eu posso consertar os surdos? E aí ele começou a inventar um monte de coisa Para poder trazer uma cura para a surdez Próximo Tem um autor chamado Arlan Lane E ele explica Num livro chamado A Máscara da Benevolência E nesse livro Ele explica Que esse médico Itar Ele fez diversas experiências Durante o século XVIII Com os surdos Hoje em dia não se faz mais isso Mas isso começou durante muitos anos Atrás e tem chegado até os dias de hoje E o Arlan Lane explica Que ele fez diversas experiências com os surdos Pode passar Ele viu que Ele fez uma pesquisa Existiu uma pesquisa Que com a eletricidade Conseguia mexer a perna de um sapo Então ele também achava Que dava para poder com impulsos elétricos Desconsertar a surdez E tentou implantar isso Nos seus alunos surdos Do instituto O que eu falei Próximo Ele também aproveitou A experiência com sangue surdas E colocou algumas delas Grudadas nas orelhas Dos seus alunos E aí Esse foi o fundamento Da pesquisa da surdez Muitos desses alunos Morreram durante essas pesquisas Próximo Ele também realizou Com uma pessoa Que tinha um pouco de audição Introduzir uma sonda Da garganta ao ouvido Para ver se conseguia curar a surdez Então Muitos médicos Tentaram Fizeram essa tentativa também De elaborar Uma certa limpeza Nesse canal E aí Esse médico também Tentou fazer com alguns Seus alunos Mas não tiveram sucesso Um outro Próximo Um exemplo Terrível É que utilizaram Soda cáustica Nas orelhas Dos ouvidos Introduziram Soda cáustica Dentro dos ouvidos Dos surdos Mas mesmo assim Eles não tiveram resultados Então foram diversas tentativas E invenções Para se tentar consertar Um ouvido De um surdo Próximo Também tentaram Por martelinhos Na França Existe um museu Perto Próximo Daquela escola Que mostra diversos Desses exemplos Das tentativas De conserto De uma surdez Próximo Então Esse médico Anterior A esse médico Itar Existiam professores Surdos E usuários De língua de sinais Mas quando ele chegou No instituto Ele começou a investigar O que era a surdez Desprezou a língua de sinais E ficou tentando Consertar O seu sujeito surdo O professor Itar Não o outro Lepe O Abad Lepe Charles Lepe Antigamente Antes do Itar Então ele utilizava A língua de sinais Com os alunos surdos Mas depois da chegada Desse médico Ela foi proibida Próximo Esse daí É o professor Charles Lepe Abad Lepe E a forma como Ele utilizou A língua de sinais Então ele observava Os surdos E utilizava A língua de sinais Próximo Não sei se vocês conhecem Quem foi O inventor do telefone É esse cara aí É o Grambel Alexander Grambel Ele inventou o telefone Por quê? Ele queria ajudar A esposa dele A ouvir Então uma dessas tentativas Da esposa Utilizar o telefone De utilizar um aparelho auditivo E acabou inventando o telefone Mas eu pergunto pra vocês Que são ouvintes Nós temos telefone Por causa Nós temos a tecnologia Do telefone Hoje em dia Por causa Que é a pessoa surda Vocês sabiam disso? Mas nós Enquanto surdos Não utilizamos Essa tecnologia Da mesma forma Que vocês Você tem telefone Hoje? Olha só Imaginem Agradeçam os surdos Vamos honrar os surdos Vocês conformam comigo? Bom Próximo Também A família E as tradições Dentro das famílias Dos surdos Foi proibido Durante um tempo Um surdo Casar com outro surdo Pra que não houvesse Gerações De filhos surdos Então Tinha que casar Com um ouvinte O surdo Só podia casar Com outro ouvinte E não podia casar Surdo com o surdo Isso aconteceu Durante um tempo Por exemplo Nós temos Diversos surdos Que são casados Constituem família E aí assim Constituem geração De surdos E nós Nós temos É E isso é um Exemplo maravilhoso Vocês podem ver No facebook O diário Da Fiorella O sinal dela É esse aqui A Fiorella E ela agora Tem três aninhos A mãe dela E o pai E o pai Eles são surdos A criança A criança pequena Ela utiliza Um balbucio Também gestual Imagina essa criança Suda Tendo um exemplo De pai Sudos Dentro de casa Ela já foi crescendo E aprendendo a língua de sinais E com três aninhos Ela já sabe Se comunicar a língua de sinais A sua inteligência O seu cognitivo É o mesmo De qualquer criança É só ouvinte Próximo Antes de 1880 Nós tínhamos Escolas de surdos Em diversos espaços Que utilizavam língua de sinais Os surdos conseguiam Se comunicar E se desenvolver Mas depois De 1880 Aconteceu o chamado Congresso de Milão E esse congresso Não tem um significado Muito bom Para a população surda Porque ele marca Os surdos Assim como Vocês ouvintes Sentem uma marca Como por exemplo Se a gente pensar Num muro de Berlim Ou pensar No holocausto E diversas A guerra de Hiroshima Mas para nós surdos Uma marca terrível Como essa É o congresso de Milão Porque nesse congresso Aconteceu a proibição Da língua de sinais E os surdos Foram obrigados A oralizar A partir daquele momento Antes disso Nós tínhamos professores Surdos dentro das escolas E após isso Tudo foi proibido Todos foram mandados Embora E foram substituídos Por pessoas Que ensinavam a oralizar E que mandavam Nos surdos Isso significa o que? Que a educação De surdos Desmoronou Mas O interessante É que No INES Houve Durante um tempo Também Um trabalho Com oralização Mas nós temos Registros no INES Que os alunos Eles se escondiam Dentro do banheiro Para poder utilizar A língua de sinais E haviam Monitores Pessoas que ficavam Pessoas que ficavam Prestando atenção E apagavam a luz E aí na hora De dormir Os surdos Iam à luz De vela Embaixo da cama Conversar em língua de sinais E é por isso E é por isso que até hoje Nós temos Na questão do implante Agora nós temos Muitas capitais Que o governo Subsidia O SUS Para realizar O implante coclear Você sabia o que é o SUS Que realiza o implante coclear? Bom Doenças do coração Quando a gente precisa De uma cirurgia No coração Para que a pessoa Não morra Para que a pessoa Não venha a falecer É uma É uma Como por exemplo O marca passo A implantação de um marca passo Que evita a morte De uma pessoa Ela não é subsidiada Pelo SUS Mas por exemplo Um implante coclear Que não vai Evitar a morte De ninguém É subsidiada É uma questão De sobrevivência De vida ou morte? Não é Então lá em Bauru Em São Paulo Interior de São Paulo É onde Foi o primeiro lugar Do Brasil Que Já foram realizadas Mais de 500 Cirurgias De implante coclear Agora Com certeza Já temos muito mais Do que isso Próximo Então o que significa O implante coclear? Se vocês Passarem Atenção Ainda é Uma visão Do surdo Através do ouvido Através da deficiência Os médicos A classe médica Enxerga o surdo Ainda como uma pessoa Com defeito Que precisa de conceitos Mas o surdo Ele consegue se desenvolver Através da língua de sinais E ele estava crescendo Com essa questão Porém agora Nós temos um incentivo Ao implante coclear E a educação E a educação De surdo Acabou sendo Desvalorizada Próximo Então Então eu vou Mostrar alguns fatos Principais De alguns discursos De famílias E também De fonodiólogos Que tratam Dessas questões As famílias Elas imaginam Que o seu filho Tem que ser igual A ele Então os médicos Aconselham a família E a família Absorve aquela informação E aí acaba Convencendo a família A aceitar Realizar um implante coclear Então aqui Uma fala de uma mãe Ela diz assim Olha Parece que Ele estava perfeito Os movimentos dos braços O movimento das pernas O olhinho Aparentemente Não tinha nada De anormal Quando ele saiu Ficou 22 dias Na UTI E nós ficamos Mais 3 dias Dentro do hospital No apartamento Na enfermaria Elas testaram Para ver se ele estava amamentando E depois podemos ir para casa Depois Mas percebam Isso significa o que? Percebam essa frase Que está em vermelho Parece que ele era normal Como assim? Anormal? O surdo é uma pessoa Anormal? Se descobre que é surdo Significa que é anormal? Hum? É bom a gente refletir Sobre essas questões Eu trabalho Eu uso língua de sinais Eu sou professora Eu dirijo Eu tenho 3 filhos Lindos Que são meus intérpretes Também Um de 9 Um de 5 Um de 3 anos 3 meninos lindos Também tenho um marido Eu sou uma pessoa maravilhosa E Eu sou anormal? Eu pergunto para vocês Eu sou anormal? Vamos lá? Eu sou anormal? E aí? Eu sou ou não sou? Ah, que bom Isso mesmo Obrigada Então vocês Percebam Que com a língua Que eu tenho Vocês conseguem me compreender Então vamos para um próximo exemplo Sejam só A mãe O pai Eles sonham Enquanto a criança está gestando Eles sonham que vai nascer uma pessoa saudável Perfeita Normal E aí descobrem que é surdo E aí entra naquela fase de desespero Parece que a mãe Entra num ato fúnebre Porque ela precisa matar aquele sonho perfeito Que tinha de uma criança perfeita Então ela entra num processo de luto E depois ela começa a lutar também Pelas questões de o que eu preciso fazer Eu me implante? Ele vai falar? Ele não vai falar? Bom Vejo esse próximo depoimento Lembra que É bom É uma questão muito complicada Eu tenho um livro Que já está publicado A capa do meu livro Mostra Uma imagem como essa Vocês sabem o que isso significa? É um bolo De aniversário Mas não é aniversário de vida De uma criança É aniversário de um implante Porque o menino Ele fez um implante Com um ano De um ano e quatro meses Um ano e cinco meses Mais ou menos isso Então ele fez um implante Com essa idade E aí No aniversário do implante A mãe chamou As pessoas Para poder comemorar Que tinha um ano A criança Tinha um ano de implantada Gente Como assim? Ao invés de eu comemorar a vida Eu vou comemorar o implante? Eu vou fazer um bolo Para comemorar um ano de implante? Como assim? É uma questão complicada, né? Eu vou comemorar Um ano de vida? Ou eu vou comemorar Um ano de implante? É uma questão complicada Próxima Agora A gente tem um tema Muito polêmico Porque Existe uma grande importância Se dá uma grande importância A uma criança surda Mas qual que é o objetivo disso? Vejam só o que a sua mãe falou O depoimento de uma pessoa Falou assim Mãe, não tenha medo Para levar o seu filho Para fazer o teste da orelhinha Porque é de sua importância Que o bebê que não ouve Consequentemente Ele não vai aprender Não vai falar Ele precisa de audição Para se desenvolver A fala e a linguagem Entrar na sociedade Como uma criança normal Então, quanto mais cedo For detectada a pera auditiva Mais cedo Essa criança Vai ingressar na sociedade Vai falar Ter uma vida normal E essa é a vontade Que eu deixo para vocês Hum? É complicado Essa fala é muito complicada É a fala de uma fonoaudióloga É claro que eu não coloquei O nome verdadeiro dela Eu estou usando a livro História Regia Para poder É o nome de uma árvore Do Amazonas Eu realizei minha pesquisa Lá no Amazonas Então O objetivo É identificar a surdez Para poder implantar todo mundo Surdo implanta Surdo implanta É isso o objetivo? Por que não Acolher e apresentar A língua de sinais Mostrar que existe Que ali ele pode ser Bilingue Que ele vai Se desenvolver Também ele tem a possibilidade De se oralizar Mas O objetivo é só implantar Próximo Então Aqui é a fala de uma mãe Eles estavam falando Sobre o teste Da orelhinha E ela respondeu assim O teste Da orelhinha Foi um avanço A gente Que teve essa questão Da lei Que é obrigatório Foi um avanço Na verdade Não estava sendo Cumprida a lei Mas já foi um avanço Porque na realidade Não é fácil Encontrar uma criança Surda Recém-nascida Não O único jeito É através do teste A gente pode detectar Quando a criança Já está lá Por um ano e meio Quando chega a fase De falar E a criança Não fala Não responde aos sonhos Mas antes disso Recém-nascido Novinho É difícil E é pra garantir A partir dessa idade Boa Pra pegar uma criança Surda Meu Deus Pegar uma criança Surda E fazer o que? Implantar? Ah, é surdo Pronto Vamos lá Implanta Parece que a gente Quer roubar os surdos Capturar Essas crianças surdas Esses bebês surdos É uma captura É um roubo Dessa criança Não está parecendo Um pouco estranho isso? Vamos capturar os surdos Né? Essa palavra é muito forte Capturar Pronto Próximo 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 Ok Então, o que aconteceu? Existe um discurso Que trata Sobre a língua de sinais Sobre a cultura surda Sobre sujeitos surdos E uma fonoaudióloga Falou o que eu trouxe Aqui pra vocês Eu sou a favor do oralismo Só trabalho com oralismo Pois essa abordagem Preconiza A via sensorial Auditiva Nessas situações De linguagem Eu acho que o oralismo Vai uma opinião da fono Nós respeitamos a turma Aqui São amigos nossos Eles trabalham Com a língua de sinais Vocês estão vendo É muito bom Mas de vez em quando A gente conversa um pouquinho Se for reparar A maioria Tá tudo conversando E eles estão E eles estão Se não fosse o intérprete A Patrícia não sabia Lá o que estava Passando aqui Nesse congresso Isso aconteceu Isso aconteceu Num congresso Lá em Manaus Um congresso Sobre o implante Coclear E aí essa pessoa Estava lá falando E dando o exemplo Da surdez E aí não tinha Intérprete E aí eu estava Aqui olhando Eu não falei nada Eu estava só dentro De mim pensando Porque lá nesse congresso Tinha alguns médicos Da suíça Que vieram pro Brasil E nesse congresso Não tinha Tinha um intérprete Da língua inglesa Que andava com esse médico O tempo todo Um intérprete Que estava lá Com o médico suíço O tempo todo Juntinho dele E aí eu pergunto Pra vocês Por que que não falou Pro médico Aprender português Ele é normal Porque ele não sabe português Porque ele veio pro Brasil E não sabe português Ele é normal Já que ele tem Um intérprete de livros E a língua de sinais A língua de sinais É uma língua mais rebaixada Por que que ele não Leva ali pro médico Não, é surdo Usa a língua de sinais E aí não vale Como é que é isso Como é que pode Ok, cinco minutos Próximo Então Faltam dois minutos Meu Deus Eu vou falar O que está escrito aqui Em língua de sinais Pode ler, Thalita A política linguística Do bilinguismo Não podemos Fugir da tecnologia Não podemos Negar o avanço Dessa parafernália Na nossa vida E na comunidade surda Ainda que seja Uma tecnologia Para normalização surda Mas podemos sim Negociar com essa tecnologia Um espaço de negociação Para que as crianças Implantadas Sejam bilingües Negociar Para que as crianças Implantadas Possam ter a riqueza E a beleza Da língua de sinais E da língua oral No caso A língua portuguesa Duas línguas Que andam juntas Sem que uma Subaterne a outra Próximo Então Se para a idealização Do resultado Do implante coclear Houver a negação Da língua de sinais Como os muitos discursos Circulados e inscritos Nos corpos surdos As resistências surdas Vão constituir Uma constância Uma força E uma fúria Contra o império Do implante coclear Se for possível Uma negociação Para que o bilinguismo Reine no território Do implante coclear Talvez os mares Da resistência surda Sejam amanhados Mares amanhados Ou furiosos Depende dos próximos Discursos Que vão ser circulados E inscritos Na constituição Dos sujeitos surdos Então Isso significa Que nós temos Pesquisas Que provam Temos pesquisas Da Ronice Pesquisas nos Estados Unidos Que provam Que os surdos Implantados Eles conseguem Crescer Rápidamente Eles não conseguem Desenvolver Tão rapidamente Quanto os surdos São sinalizados Nós temos Provas Nós temos Diversas pesquisas Científicas Que mostram isso A criança bilingue Ela se desenvolve Rapidamente E é por isso A importância Da língua de sinais E ela constitui As crianças E os sujeitos surdos Para que a gente A pensar em consertar Para normalizar As pessoas surdas Elas já tem Uma língua E elas são Pessoas bilingües Então avante Povo surdo Muito obrigada Ao grupo E eu espero Que vocês possam Aproveitar Essa informação Como a Patrícia falou Muitos estudos Tanto nos Estados Unidos Quanto na Europa Alguns aqui no Brasil Comprovam Que Os surdos Que Passaram pela cirurgia De implante coclear Se desenvolvem Muito mais rápido Inclusive Na aquisição oral Quando são Usuários De língua de sinais A língua de sinais Não atrapalha O desenvolvimento Da língua oral Então Sem mais delongas A gente quer abrir O microfone Para as manifestações Da plateia Para que a gente Possa Também Estabelecer Esse diálogo Eu vou pedir Esse microfone Que vai seguir Para a plenária Então vou pedir Para o monitor Pegar aqui Por favor Obrigado Obrigado Boa noite A todos Deixa eu vir para cá Eu acho que A Vai dar certo É Por causa De O microfone Vamos lá De Bicho Deixa eu ficar aqui Eu queria agradecer Acho que a mesa Falou De temas Bastante Importantes E Que mostram A necessidade De lutas Constantes Eu vou me dirigir A Patrícia Porque sou Fonoaudióloga E gostaria Também De dizer Que infelizmente A gente tem Bastante Homogeneidade Ou um grande Número de profissionais Na área da Fonoaudiologia Que pensam Dessa forma Que acreditam No implante Coquear E não Na necessidade Do surdo Se desenvolver Também Dentro da sua Língua Dentro da sua Cultura Dentro da sua Possibilidade Porém Existem Outros Um outro Grupo De fonaudiólogos Que também Partilham Do mesmo Pensamento Que a Patrícia Trouxe aqui De que A língua de sinais É uma língua Que propicia A essa criança Que nasceu Surda Se desenvolver Ela vai A partir Da língua De sinais Da Libras No nosso Caso Aqui no Brasil Poder fazer Um trabalho Desculpa Poder desenvolver Vários aspectos Como uma criança Ouvinte Que é exposta A sua Língua Materna Eu acho Que assim Por um lado A gente observa Que esse pensamento De Em busca Do implante Coclear Tá muito É muito presente Principalmente Nas famílias Ouvintes Que tem Filhos Surdos Porém Nas famílias Surdas Que casam Entre Os próprios Surdos E seus Filhos Não é sempre Esse pensamento Que existe Não há uma necessidade Do implante Coclear Porém Há vários Deles Que entendem Que esta é Uma outra Possibilidade Que pode se dar Ao filho Mas não negam A cultura Surda Não negam A língua Não negam A possibilidade De ele se desenvolver Nesse aspecto Eu queria saber O quanto a Patrícia Tem também De contato Com esses Fônimos Com essa Outra perspectiva Da fonoaudiologia Que também Partilha Desse mesmo Pensamento Que ela O quanto ela Conhece O quanto ela Vê também Uma possibilidade No fim do túnel Não é só Fonoaudiólogo Que está aqui Para essa questão Acho que tem Um aspecto Que eu queria Colocar também Que é importante Quando se faz O teste da orelhinha Acho que está Boa parte Das pessoas Talvez já saiba Isso é uma Uma legislação Que está aí E o que acontece Muitas vezes Que a gente Observa É que assim Essa criança Faz o teste da orelhinha E dá uma resposta Meio Não muito clara Se ela tem Uma perda Ou não Porque é um Screening É uma coisa Muito rápida Certo Que se faz Naquele momento E você precisa Então fazer Um novo teste Depois de um mês Um mês e meio Por aí O que acontece Nesse período Entre a criança E os pais Principalmente A mãe Há um período Que assim Meu filho é surdo Não é Vou investir Será que eu falo Com ele Será que eu olho Para ele Se eu falo O que eu faço Então tem também Aí um lado Bastante perverso Deste teste Da orelhinha E que eu acho Que a gente Tem também Partilhado Discutido isso Dentro da Fonoaudiologia Em alguns Alguns lugares Então queria saber Um pouquinho Se a Patrícia Tem também Essa mesma Esse mesmo olhar Para que existe Alguns outros Fonoaudiólogos Que desenvolvem Este outro olhar Para o trabalho Com a criança Surda Ou seja Para as possibilidades De uma criança Surda Oi Eu sou Helene Oliveira Eu sou Fonoaudióloga Também E adorei Sua fala Patrícia Eu só queria Complementar Uma questão Rápida Primeiro Que Eu tenho Um filho De nove anos Ele está ali E eu sempre Fico pensando A gente Ele me corrigiu A gente Que é tanto Uma criança Bilingue Então a gente Valoriza Tanto nas escolas Que uma criança Aprende inglês Aprende francês Aprende espanhol E a gente E a gente É muito É muito Preconceituoso E a palavra Preconceito Quando se trata Da língua de sinais No fundo É isso É puro preconceito Né É porque a gente Que a gente Que é uma criança Bilingue Mas quando se trata De língua de sinais Rola muito preconceito E uma outra coisa É em relação Ao teste Da orelhinha Eu fico pensando Né No lugar de mãe Assim Que eu acho Que eu ia querer Saber muito Precoce Se Né Se tivesse Alguma questão Em relação A audição Por conta Da Pra que ele tenha A chance Né Da fiorela Pra que ele possa Aprender Pela que ele pudesse Se fosse o caso Aprender língua de sinais O mais cedo O mais precocemente Possível Pra ter oportunidade De desenvolver Linguagem O mais cedo Possível E aí Eu queria só Dialogar rapidamente Com a fala do Cássio Eu fiquei muito emocionada Cássio Com a sua fala Foi uma fala E eu lembrei muito Das nossas práticas No CEDAF Né Ele veio um puxão de orelha O ano passado A gente teve uma atividade Em julho Que por conta do julho Das pretas A gente desenvolveu Uma atividade de extensão E eu me flagrei Dentro de uma clínica Escola Então eu sou professora Da clínica escola Da Ufiba E quando a gente foi Precisar de material Pra fazer as nossas atividades A gente só tinha livro De história De princesa branca Da Disney Né E eu senti Muita vergonha Muita vergonha Né E assim É uma clínica escola Credenciada na rede Pública No SUS E a gente atende Prioritariamente Crianças pobres E negras E eu não tinha E eu não tinha material Que falasse da história Delas E com qual Elas pudessem Identificar Foi Foi uma vergonha Foi importante Porque a gente já Ressignificou isso E a sua fala Foi muito importante A gente precisa Repensar esses processos O tempo todo Todo dia Né Pra não naturalizar Nada Nada Nunca A gente vai ouvir A próxima manifestação E abrir pra mesa Fazer os comentários Tá É Boa noite Meu nome é Amana Matos É Eu tô aqui É Eu queria É Fazer uma Pergunta pro Cássio É Gostei muito De ouvir Sua fala Né Hoje pela manhã Eu tava Dando um mini curso Sobre medicalização E interseccionalidade Também E A gente fez bastante Fez discussões Que Assim Se afinaram muito Com o que você trouxe Né Eu também faço pesquisa Em escola Trabalho É Fazendo Realizando Oficinas de gênero E sexualidade Em escolas Principalmente Com estudantes E a gente Tem assim Eu tenho uma equipe Bastante Atenta A essas discussões Que você traz Né Algumas Estudantes São do movimento Negro Outras Movimento LGBT Então assim O que eu queria Te perguntar Você trouxe As falas Sobre As As Situações Que você tem Presenciado E que tem te tocado Em relação Às crianças negras Né E eu tô entendendo Que você tá trabalhando Com educação infantil Não é isso A gente Eu atuo Mais no segundo segmento Do ensino fundamental Né E uma coisa Que tem sido Um grande desafio Pra gente É como Discutir Na escola Tanto com Professoras Né A maioria De mulheres Quanto com Estudantes Brancas E brancos A questões Sobre A branquitude Né Então assim Se você Conseguiu Se você teria Alguma Alguma coisa Pra trazer Assim Em termos De reflexões Né Porque é justamente Aquilo que é Invisibilizado É aquilo que não é Marcado No cotidiano Né E ao mesmo Tem Tem O que A Bento Sempre fala Do pacto Narcísico Né Da branquitude Quando você Levanta Alguma discussão Com as professoras Sobre silenciamentos Né De questões Raciais De racismo Né Como é que As falas Perpassam Né Por exemplo Justamente Nessa Perspectiva Interseccional Né A leitura Que elas fazem Sobre O desmazelo O abandono Das mães Negras Da favela Em relação A seus filhos Né O que elas falam Sobre o tamanho Da roupa Com que as mães Vão à escola Então não precisa ser Um endereçamento Racial direto Né Mas isso está aí Atravessado E toda a questão De você estar Numa escola Que atende Uma população De favela De favela Que convive Com a polícia Diariamente Né Então O que eu queria Te perguntar Né Assim No seu cotidiano Como é que Você tem Tocado Trabalhado Essas questões Com crianças Brancas Né E como é que Tem sido Também Com um corpo Docente De professores E professores Brancos Obrigada Vamos abrir Então Os comentários Patrícia Quer Responder As duas Vou responder As duas Perguntas Que me foram Pegas Bom Deixa eu lembrar Ah ok A qualidade Sobre os Fonodiólogos Né O valor Dos fonodiólogos O valor Que os fonodiólogos Dão a língua De sinais Alguns deles Ensinam A oralidade Mas existem Muitas formas Muitos caminhos Existem também Um caminho Bilingue Então Nós Vemos o valor Do bilinguismo Também na área Da fonodiólogia Mas o problema São as famílias Porque antes De elas chegarem A esse conhecimento Elas passaram Por um médico Que as influenciaram E aí É como se No começo A política Linguística Nós não temos Uma política Linguística Que valorize A língua de sinais Vocês já sabem Que a maioria Dos cursos De letras Libras Já houveram Um curso De letras Libras Aqui no Brasil Tivemos um polo Aqui na UFBA E também A maioria Das pessoas Já começam A ter uma visibilidade Melhor Com relação A língua de sinais Nós temos Uma lei Com mais de 10 anos E eu acredito Que essa valorização Vai aumentar Mas nós precisamos Dar mais peso A isso Mais valor Mais pesquisas Mostrar um pouco mais Que a língua de sinais Ela é importante E é importante A gente ampliar Essas pesquisas E levar Também Existe um grande Número de publicações Da área médica Mas na área da saúde E na área da educação A gente tem Bem menos Com relação A área de saúde As pesquisas Na área de saúde São muito maiores E na área da educação Bem menores As publicações Então isso É fruto do capitalismo Porque O implante coclear Uau Ele dá Muito dinheiro E aí as pessoas Acabam ficando Os médicos A área clínica Elas Estão interessadas Também Na comercialização Desse sujeito Em comercializar O implante coclear Existem muitos médicos Que recebem comissão Por Influenciarem As famílias Em fazer O implante coclear Então eles acabam Influenciando a família A ter um filho perfeito Que é chamado de perfeito Um outro problema Com relação ao bilinguismo Foi falado Nossa O bilinguismo Ele é super valorizado Com relação ao inglês Ou francês E não a língua de sinais É verdade Mas a gente Precisa valorizar A cada dia mais Então é por isso Que nós estamos lutando E dando Continuamos dando passos Lá no INIS Eu mesma Dentro do meu trabalho Tenho aconselhado Famílias E eles acabam Falando assim Será que não é melhor Eu fazer implante coclear Aí eu acabo Falando com relação Ao bilinguismo Mas já aconteceu De um casal de surdos Descobri que o filho É surdo Aí eu explicando Com relação Ao filho surdo E aí eles Encaminhando a criança Para o FRJ Para poder fazer Implante coclear Mas eu me perguntei Ué Mas será que seu filho Não pode aprender Com o língua de sinais Dentro do escola bilingue E aí Não eu gosto mais Do outro caminho Do caminho do implante coclear Porque o pessoal Da FRJ Já me aconselhou Mas um casal de surdos Veja só É algo bem complicado E é por isso Que a gente precisa Começar a dar base Que são as políticas Linguísticas E é verdade Nós temos Alguns fonodiólogos Que apoiam sim A língua de sinais Mas são poucos A gente precisa De ampliar isso aí A mana Os espaços que eu trabalho Eles são organizados Pela Santa Casa Em um bairro Muito pobre Aqui em Salvador E aí O que a gente Tem tentado Construir Primeiro Pensar que Somos colonizados Né E a branquitude Está em todos nós Desejamos Ser brancos Então Há um movimento aí De uma discussão Que não só Os brancos Precisam pensar A branquitude Mas os negros Que vivem De novo Vou retomar a ideia Das mordaças sonoras E as crianças Trazem isso De alcançar Esta condição Pensando nos brancos Eu entendo A ideia A ideia de que Há concretamente Pessoas para fazer Algo por você Fala da nossa Experiência Da escravidão Que a gente A gente ainda Não conseguiu Resolver Então Entrar em contato Com essas questões Tão significativas Estão arraigadas Estão arraigadas Subjetivamente Vai permitir O que A Bell Hooks Fala De diálogos Possíveis Só assim A experiência De assumir O lugar De opressor A partir de relações Simples Das mais simples Das mais complexas Para que a gente Possa Dar conta disso E isso não é fácil E é esse entendimento E um diálogo Que diga Um diálogo Que diga as pessoas Isso não fala De você individualmente Mas fala de um coletivo E com as professoras Eu tenho tentado Individualmente Trabalhar essas questões Para que elas possam Chegar até as crianças Mas também Para que elas possam Pensar sobre A forma que elas lidam Com suas próprias negritudes E também Através de formações Que a gente tenta Trazer essas questões No cotidiano delas E aí a gente vai Vai caminhando A gente vai abrir Mais um bloco De três questões Já tem uma pessoa inscrita A gente só pede Encarecidamente Pela questão do horário Que as pessoas Tentem resumir O máximo possível Que a gente possa Franquear A palavra Para que outros Também possam se expressar Que o professor Faim Que o professor Julián Também possa Fazer suas manifestações Aqui Da mesa Desculpa É que eu tenho Consideração Não Achei ótima Essa mesa Olá Tudo bem Patrícia Oi Meu nome Eu chamo Rui Eu queria agradecer Por essa mesa Acho que é a única Trilingue Que a gente vai ter No nosso seminário E eu queria aqui Pensar em algumas Provocações Principalmente Desse encontro Duas coisas Que chamam A gente A pensar Primeiro Essa posição Menor Da escola Enquanto campo De atuação E campo de pesquisa Patrícia colocou E outro campo Onde a gente Eu aqui Outros colegas Atuamos Que é o da saúde Coletiva Então assim Eu queria Só Trazer um cenário Tanto quanto triste De como que eu conheci A questão do implante coclear Estava eu Numa conferência Nacional de saúde Passando a moção Para solicitar Fornecimento De bateria O implante coclear Que é feito O implante Que é feito Pelo SUS Mas a bateria Que não é fornecida Então acho que assim Isso é um dos fascismos Piores Que a gente pode imaginar E aí eu estava Com um representante surdo Implantado De uma comunidade Ribeirinha do Pará Pedindo isso E assim Imaginando Uma comunidade Ribeirinha do Pará Uma bateria Eu aqui Representante Do Comitê Nacional de Promoção Dos Racionais Dos Medicamentos Eu estou trazendo isso Porque tanto o Cássio Quanto a Patrícia Trouxeram assim Muito fortemente Essa discussão De que existem Pesquisas científicas Que Eu nem quero Tencionar Esse posicionamento Das pesquisas Em si Mas eu queria lembrar Que o Paim Traz pra gente Eu queria que ele Pudesse comentar Que a gente está Nesse momento Agora de construção Da 16ª conferência Do 8x8 E que eu acho Que a gente Perdeu dentro Do SUS Ou a gente está Se assujeitando A esquecer O que é sonhar O que a gente Se permite Fazer Em políticas públicas Porque não tem como A gente fazer Uma radicalização Da democracia Se o nosso lugar É só de aliança Com a indústria farmacêutica Ou ainda A gente só pode Sonhar Em se organizar Quando tem uma instituição Médica Por trás disso Eu acho que aí Quando ela traz A história das escolas De surdo Isso é muito potente Eu estou trazendo isso Porque a gente tem Cada vez mais Uma cooptação Das práticas integrativas Complementares O que é uma PIC A gente dentro Da área da saúde indígena Fica brincando É o que É o que sobrou É o que dá para fazer Quando dá tempo Porque acho que tem uma coisa Que a gente tem discutido Principalmente no grupo de trabalho Não é uma Não é nem uma cidadania biológica Parece que a gente está Numa cidadania Financiarizada A gente só consegue direitos Quando eles têm recursos Fundo a fundo Quando está relacionado A Fundeb Do apoio Na sala de apoio Ou quando ele está Nas equipes De promoção De atenção básica É muito importante A gente se atentar a isso Quando a gente for Discutir Que não é uma coisa De medicalização Para além Dessa questão Do aparato médico Ou dos medicamentos E como isso É tão pernicioso E como isso tem impedido A gente de sonhar Por isso que as nossas Organizações Deixaram de ser Democráticas E a gente permite Com isso Eu queria que Se possível O professor Paim Discutisse isso E por último A única coisa Eu queria que a Patrícia Falasse A Patrícia Explicasse Por que que todos Os pseudônimos Das fonalgeólogas Eram árvores Fiquei muito curioso Eram árvores Eram árvores Eram árvores Eram árvores Eram árvores Olá Ok Há tempo ou não? Sim, há tempo. Um rato. Corto. Bom, queria agradecer a todos os ponencistas. Me gostaria... Só peço para esperar um pouco para o intérprete colocar a tradução, senão ele não consegue. Só um minuto. Perfeito. O que você me diz? Fons, por favor. Obrigado. Perdão. Bom, de novo. Queria agradecer a todos os ponencistas. E fazer uma pequena reflexão e perguntas. Eu tenho a apresentação que fala da escola e da realidade da niña negra. E me parece que tem uma pista muito interessante para pensar a relação entre afectos e a constituição de sujeito. Porque a maneira em que a vergonça moviliza uma maneira de pensar, de viverse e, portanto, e a possibilidade de imaginar, inclusive, uma vida ou uma forma de organizar-se. Eu acho que dá uma pista sobre a importância que são esses afectos que movilizam os corpos que vão, a vezes, mais além do pensamento. Porque não se poderia dizer simplesmente, deixa de pensar que o color de pele é feo, ou deixa de pensar que o forma do pelo é fea. Porque atraviesa o corpo de outra maneira. Atraviesa o corpo por um lugar que, efetivamente, parece ser afectivo e, na medida em que está relacionado com uma história. Uma história que é política também. E, nesse mesmo sentido, me parecia muito interessante o rescate da história da escola para sordos mudos antes da medicalização. Porque, precisamente, permitia pensar em outro tipo de afectos que permitia, portanto, rescatando esta história, movilizar os corpos de outra maneira. E, nesse sentido, simplesmente, queria colocar na reflexão duas coisas. Por um lado, a importância dos trabalhos históricos, neste sentido, que vão buscar precisamente aquela história que, aparentemente, está negada, e que esconde um tranfondo afectivo muito importante para movilizar os corpos de outra maneira. E, como isso, como esse rescate, essa aposta também em circulação dessa outra história, a história negada, se não quer dizer, não, em termos afectivos, pode permitirnos também pensar em constituir sujeitos que vão mais além de uma constituição racional e que permitiriam pensá-los a través desses afectos que constituem nossas práticas e nosso modo de vida. É isso. Muito obrigada. Mais uma, dá tempo? Aí eu preciso que os colegas aí da programação me avisem. A última para a gente abrir é para os palestrantes. Então, podemos, então, passar. Só aguardar que a Bianca pediu para se inscrever, então. Olá, eu sou de Porto Alegre, meu nome é Bianca, eu sou professora também e eu pesquiso a área de estudos culturais. A minha temática também fala do implante coclear, mas hoje eu gostaria de opinar um pouco, ressentir da importância de mudarmos um pouco essa questão cultural ligada à mídia. Eu acho importante a gente falar um pouco da mídia, do comportamento, de como nós aceitamos as opiniões da mídia. Por exemplo, ontem teve uma palestra que falava sobre a questão indígena, do negro, e mostraram algumas reportagens na televisão, jornais, mostraram algumas matérias, mas essas informações estão circulando na mídia. Porque parece que se repete sempre as mesmas notícias, sempre, e mostram sempre esses casos, tanto com relação à população indígena, de várias tribos, e etnias. Mas a gente não conhecia, mas não se conhece, por exemplo, a história dos deuses indígenas, ou outras histórias, e aqui eu aprendi. Foi isso que eu, como assim, que eu precisei esperar chegar aqui para poder ter contato com essas histórias. E eu aprendi muito ontem, nas mesas de ontem, mas falta a gente circular essas notícias pelas mídias sociais, e nós precisamos, enquanto, pensar também nos surdos, de que forma eles recebem essas informações. E falar também da cultura surda, da poesia surda, da literatura surda, e ninguém fala sobre isso, a gente não mostra essas questões. Falou-se como o corpo surdo, a invenção da doença, da surdez. A outra pessoa falou sobre a discussão da ansiedade, da depressão. E nós precisamos pensar em estratégias para chegar isso nas mídias, nos rádios, nas televisões, e divulgar essas questões de forma mais rápida, para que a gente aprenda, conheça e ganhe visibilidade. e, assim, mais união entre os grupos. É só uma reflexão. Então, a gente vai abrir a palavra para a Patrícia explicar por que ela escolheu os nomes para as formas. Eu pedi para ela ser rápida a explicação. E, a seguir, a gente passa a palavra para os professores Paim e Lopes. Está bom? É, eu entendo essa pergunta. Sempre me fazem essa pergunta. Eu entendo essa curiosidade. Eu sei que vocês vão dar risada. A história é muito engraçada, tá? Bom, eu comecei a estudar o doutorado em 2006. Comecei a fazer o doutorado em 2006. E, aí, o meu primeiro marido, ele morava em Manaus. E eu estava em Santa Catarina, finalizando as disciplinas obrigatórias do doutoramento. Então, eu resolvi mudar, me mudar para Manaus, junto com o meu marido. E, lá, eu tive meu primeiro filho. Ok. Mas, antes da minha mudança para Manaus, eu tive uma colega do doutorado, que também é surda, lá na UFSC. E ela ficava me provocando, falando assim, ó, você vai se mudar para Manaus? E vai casar? Nossa! Você vai casar? Você tem que escolher, ou casamento ou doutorado. Será que você vai pesquisar as árvores implantadas em Manaus? Aí, eu olhava para ela assim, aham. Mas, quando eu cheguei em Manaus, foi incrível, porque eu tive muito material de pesquisa. Eu consegui coletar muita informação e consegui determinar o meu doutorado. Então, quando eu estava terminando de escrever, eu lembrei dessa provocação da minha amiga e resolvi colocar o nome das árvores nas pessoas, nos meus sujeitos de pesquisa. É isso. As árvores manaenses. Eu agradeço o comentário, a pergunta do Rui. Eu queria, talvez em poucas palavras, dizer que esse Sistema Único de Saúde, ou SUS, como foi aqui mencionado, ele tem um conjunto de problemas como acessibilidade, como qualidade, problemas de qualidade, da atenção, desigualdades, como também racismo institucional e preconceitos. Este SUS, realmente existente, tem muito a ver com a forma com que a sociedade brasileira foi constituída e se reproduz. Mas este SUS, que foi pensado pelo projeto da reforma sanitária, passava, necessariamente, por uma utopia de um outro tipo de sociedade para o Brasil que precisa ser construído a cada momento, esse novo tipo. Então, é muito importante que nós aproveitemos momentos como esses para fazer denúncias, reiterar denúncias, apelar para a necessidade de pesquisas, de debates, alertar para que não naturalizemos certas posturas. tudo isto é muito importante, mas não basta. Só se muda este tipo de sistema de saúde e de sociedade pela praxis, pela ação política das pessoas e dos grupos. e nós temos algumas oportunidades aqui no Brasil. O Rui mencionava que no ano que vem nós vamos ter a 16ª Conferência Nacional de Saúde, também chamada 8ª mais 8, na ideia de recuperar, resgatar os princípios que orientaram a construção do SUS. Mas antes mesmo dessa conferência, eu queria destacar que todos os municípios brasileiros, todos os estados e o país dispõem de conselhos municipais, estaduais e conselho nacional em que 50% das vagas são para os usuários do sistema de saúde. Então, muitas dessas demandas que nós temos ou dessas necessidades precisam ser de alguma forma organizadas para fazer essa política no cotidiano e uma política mais ampla em termos nacionais. Em outubro, com todos os problemas que nós temos no nosso país, vai haver eleições. Nós precisamos estar muito atentos e atentas quais são os candidatos e as candidatas que defendem o sistema único de saúde e não uma espécie de um arremedo de SUS. Os candidatos a presidente que defendem esse sistema para que ele seja mais igualitário, porque é dessa maneira que numa sociedade democrática se pode avançar em determinadas conquistas. a primeira, a terceira, a patrícia e a Cassio, porque realmente me movieron o piso em quanto a esse tema, esses são exemplos muito concretos com toda uma história por trás, no caso de Casio ele menciona algo tão trivial como é a forma do cabelo como isso é uma manifestação terrible de a discriminação que se vive, em Colombia passa exatamente o mesmo e é praticamente algo anormal levar o cabelo assim como o tem é dizer, fíjense que até a forma do cabelo a forma da nariz no caso de não poder escutar, os ciegos e realmente os anormais somos nós hoje Patricia me ensinou que eu também sou sordo se não tenho este aparato, não posso entender que me estão dizendo meus companheiros é um mensagem muito, muito contundente e muitas graças por isso e vou terminar dizendo que precisamente o modelo biomédico que determina quem é normal e quem não é normal é hegemônico porque nos impõe a forma como devemos viver como devemos entender o mundo e precisamente eu traigo a colação as estratégias de um bioeticista brasileiro que se chama Bolnei Garrafa a forma de fazermos através da emancipação o empoderamento e a liberação é algo que o profe Paim nos ha comentado de outra maneira pero eu trato de resumirlo em essas três coisas temos que ter essas três estratégias para ir deixando de lado ou fazendo um movimento contra-hegemônico que é isso que é a biomedicina e que tarde ou temprano me preocupa muito também Patrícia o mencionava a que nos lleve a uma eugênia é a dizer que já quando eu sepa inútero quem tem tal defecto pode interromper nesse momento e somente selecionar alguns individuos que são considerados normais e que eles mesmos nos han imposto isso muitas graças é isso né eu só queria também ser breve e dizer que eu tenho pensado muito que em tempos de fantasia de uma vida líquida a gente precisa retomar a materialidade das coisas né e em um país como o Brasil a gente precisa entrar em contato ainda também pensando na questão da branquitude que este país ele se organiza na sua origem em uma estrutura escravocrata né com um marco muito bem definido do que se pensava em determinados grupos e que isso permanece até hoje e que isso marca a nossa subjetividade e que marca os nossos corpos então enquanto a gente não retomar verdadeiramente esta concretude a gente não vai conseguir avançar na resolução da opressão dos corpos e da subjetividade de tantos corpos desses tantos outros corpos nossos corpos né porque aí a gente está tocando aqui na questão da negritude mas é isso e a interseccionalidade vai poder pensar sobre isso né são tantas outras opressões que se organizam e a questão da cor da pele ela é contundente mas ela é mais uma no diálogo com tantas outras e o que o Brasil não vai ter que a gente está tira que a gente está a parte da